Sérgio Costa, cadê, cadê, ele vai, 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 Sérgio Costa tá na zona, na zona norte, na plantão Zona Sul, Sérgio, conta pra nós agora a situação, vai, agora é você, segura a peteca, vai lá, meu irmão. Pois é, viu, Ciro, a situação é muito complicada, mais uma vez aqui na plantão Zona Sul de Natal, no bairro Candelária, os agentes civis, os agentes da polícia civil podem suspender esses procedimentos aqui, ó, de flagrante e também os boletins de ocorrência. Isso porque a cada minuto chegam presos aqui na plantão Zona Sul, e pra você ter ideia, quem está em casa, entender bem, olha só, pouco tempo chegaram essas duas mulheres aqui, porque não tem lugar onde colocar essas duas mulheres que foram presas em uma operação realizada pela polícia nesta manhã. Os 19 presos, na verdade, 21 presos, estão nestas condições, como mostra agora o repórter sinotográfico Maurício Peixeira. Estão todos amontoados dentro desse cubículo, dentro desta sala, que na verdade não é sela. Inclusive, os agentes colocaram essa grade aqui reforçada para evitar fuga, porque já aconteceu fuga aqui nas últimas semanas. Uma situação complicada, os policiais civis não podem realizar o trabalho. Não tem como fazer um boletim de ocorrência, qualquer outro procedimento para o público que procura esta importante delegacia, que abrange não somente a Ana Sul de Natal, não, mas também a região metropolitana, como São José do Mipibu, Nízia Floresta, Parnamirim, Macaíba. Então, o fluxo aqui durante todo o dia, principalmente hoje, amanhã e domingo, é muito alto, é muito grande e é preocupante, realmente. Paulão, Paulo Macedo, presidente dos sindicatos policiais civis, vai falar com a gente agora. Paulo, uma situação que já vem se repetindo há muito tempo e ninguém toma a decisão, Paulo. Boa tarde, estamos ao vivo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvindo a entidade delitação negra. Infelizmente, Sérgio, isso vem ocorrendo ao longo dos anos, né? Nós fizemos inúmeras greves para retirarmos os presos da delegacia de polícia. Inclusive, no ano de 2006, foi impetrada uma ação civil pública, à época, sob o comando do promotor, o Endo Beto Vagra, em que pedia a desobrigação da polícia civil na custódia de presos. Essa ação foi prolatada em CTS no ano de 2011 e o juiz da Fazenda Pública nos desobriga a cuidar de presos. E aplica multa ao Poder Executivo Estadual se permanecer para a delegacia. Infelizmente, na tarde de ontem, reunimos mais oito equipes de policiais, escrivãs e agentes que trabalham nas plantas de zona sul e norte e tiramos a seguinte deliberação. Iremos dar um prazo até o dia 1º de outubro ao governo do estado para que solucione este problema. Primeiro ponto, retirada imediata de todos os presos da delegacia de plantão de zona sul e de plantão de zona norte. Segundo ponto, que o sistema prisional, a SEJUC, que é o órgão competente para a custódia de presos, receba os presos 24 horas por dia. Lavrou-se o flagrante, conduza-os ao sistema prisional. Terceiro, que nos sejam desobrigados a levar os presos ao ITEP para fazer o exame do corpo de delito, já que tem uma determinação da delegacia geral de que esses presos nós recebamos das outras colegas policiais, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, de que eles nos entregam sem o devido exame. Então, pedimos o princípio da exonomia, que repassemos esses presos para o sistema prisional também sem exame do corpo de delito. Perfeitamente, Paulo Macedo, é o presidente do CIPOL, mostrando aqui o que pode acontecer. Lembrando também que Edilson França, o secretário da SEJUC, nós recebemos informações fiéis de que ele pediu exoneração, pediu ao governo para ser exonerado, mas o governo não confirma esta informação ainda. Temos também informações fiéis de que, neste momento, está acontecendo uma reunião na cúpula da SEJUC para decidir realmente se Edilson França sai ou não sai, ou seja, ninguém ficar com esse pepino, não. A situação é complicada, é muito complicada realmente. Agora, a gente vai ver uma matéria sobre uma situação complicada também que vem acontecendo na Via Costeira, em um local conhecido antigamente como Vale das Cascatas, mas que agora vem sendo chamado de Praia do Sexo. Eu estive lá em uma operação realizada ontem pelo pessoal da Companhia de Turismo. Vamos verificar, vamos acompanhar essa matéria. Natal sempre foi conhecida mundialmente como a cidade das mais belas praias. Anualmente, milhares de turistas visitam a cidade e saem daqui com registros de imagens impressionantes. Somos agraciados com a maravilhosa Ponta Negra, a popular Redinha, a urbana Praia do Meio. São muitas e todas lindas. Mas como em todos os lugares, nem tudo são flores. A nossa equipe de reportagem esteve na noite desta quinta-feira em uma praia que, certamente, poucos querem visitar. Mas que muitos se arriscam, a Praia do Sexo. Ela fica no meio da Via Costeira, entre os mais luxuosos hotéis da cidade. Antes do local, funcionava um dos mais badalados balneários da cidade de Natal, o Vale das Cascatas. Hoje, o espaço está assim, abandonado. O que antes era sinônimo de diversão e lazer, é agora esconderijo da droga e do sexo. Eu e o repórter cinematográfico Francisco Câmara acompanhamos a equipe de policiais da Companhia de Turismo, em uma operação de rotina no local. O tenente Andrei esteve à frente das atividades. Imediatamente, constatamos que muitos casais frequentam uma área abandonada, correndo vários riscos. O tenente Andrei já chegou ao local com a equipe dele para realizar as abordagens. Alguns veículos já estão estacionados e serão verificados pela equipe, para saber justamente os detalhes. Muitos estão aqui sem saber o risco que correm. Muitas pessoas não sabem exatamente que aqui é um local perigoso para ficar estacionado. É impressionante. O prédio, onde há 30 anos era um dos mais frequentados de Natal, hoje parece uma casa de terror. Hoje quem vai até lá tem um propósito, usar o local para a prática de sexo ou para consumir drogas. Durante essa noite nós já abortamos mais de 22 carros com diversas pessoas. A maioria apoia o nosso trabalho. Tem um ou outro que se acha no direito de reclamar da abordagem policial. A gente tenta dar maior segurança para as pessoas, mas eles falam quando a gente pergunta, pô, você veio para cá, porque é um lugar tranquilo, é, transmite paz, tranquilidade. Mas é escuro, é a madrugada. E a gente sabe que o mundo hoje em dia não nos propicia essa segurança natural. O lixo está por toda parte. Muitos frequentam o prédio durante o dia e deixam suas marcas. Um cenário triste, chocante, em plena via costeira. O tenente Andrei mostra agora para a gente essas latinhas de refrigerante encontradas em uma das salas desse prédio abandonado. E o que a gente consegue observar é que essas latinhas foram utilizadas para o consumo de crack. É isso mesmo, tenente? Isso. Aqui também é propício, você vê fósforo, vários fósforos. As latas, aqui é mais escondida dentro da edificação. Então eles vêm e consomem, consomem algum tipo de droga aqui. Ou antes ou durante de fazer contatividade. As latinhas se preparam desta forma mesmo. Eles colocam uns furinhos, né? Para poder colocar, armazenar o entorpecente. E queima o entorpecente aqui o crack e aspira a fumaça. Saímos da praia do sexo já na madrugada da sexta. Por causa da presença dos policiais, alguns casais ousados resolveram pagar um motel e se livrar de uma abordagem. O que mais impressiona é que tem gente que realmente acaba se arriscando. Muitos assaltos já foram registrados no local, viu Ciro? É complicado realmente. A polícia realiza a abordagem, mas o prédio continua do mesmo jeito. E mais pessoas mais viciadas e também pessoas ousadas acabam utilizando o local para sexo e para droga. Está na hora do governo demolir aquele prédio para não ficar acontecendo esse tipo de coisa por lá. Em plena via costeira. Ciro Robson, sai com você, meu amigo. É você. É verdade, Sérgio. Agora eu fico aqui imaginando. A polícia quando chegou junto com a nossa equipe e os caras saindo do carro. Cara, aí imagina que tiver cabra casado aí e está lascado, né? Aí eu fico imaginando. Bicho, tem motel ali perto. Tem motel aí de 20 real. Tem motel, hein? Tem motel. Acaba sem dinheiro, aí vai para o mato. Eu não acredito nisso não, Pedinho. Eu não acredito. É arriscar a vida demais, arriscar por nada. Não, o bom é a adrenalina. A adrenalina é você estar lá fazendo sexo lá com a pessoa que você escolheu e de repente os caras chegam batendo no vidro do carro com o revólver, meu irmão. Aí não vai só lhe assaltar, vai estuprar a mulher que está com você, às vezes nem a tua. É verdade. Acaba fazendo escondido desse jeito, às vezes nem a tua. Então tenha calma, pelo amor de Deus. Tenha um pouco mais de paciência. Ó, motel barato. Tem motel de 12 conto, pô. Tem motel de 12 conto. Eu faço que tem Marco Daihói para o Marco. Ah, não, Marco não.